E aí, beleza? Como é que tá essa força aí, tudo bem? Como é que estão vocês? Hoje, dia 9 do 9 de 2021, passando pra dar recado aí da notícia, né, do Cristiano Neves, que pegou a Covid, o vírus, né? E em seguida, a pneumonia, né? E tô aqui no hospital. O vírus já eliminou, mais uma vez, não existe mais vírus comigo, graças a Deus, graças a você, que sempre ora, sempre ora por mim, pela minha pessoa, pela minha recuperação, né? Muito obrigado mesmo, tá bom, gente? Tudo de bom. E Deus sempre cuidou de mim, sempre falo em Deus, porque Ele foi assim pra mim, tudo. Um todo, né? Um todo, com certeza. E eu tô feliz, tô contente. Não estou sentindo de nada. Não tive falta de ar. Não tive... Só mesmo febre, um pouco de febre no início, né, no mesmo dia. Um pouco de tosse, né? Logo que eu senti o sintoma, eu já corri pro médico já. Né? Pra... Verificar tudo certinho as coisas, né? Porque sou diabético, aperei do coração, com a época aí, muitos anos. Né? E... Uma vez eu aperei também no pulmão também. O pulmão do lado esquerdo fechou. Fiquei internado um tempo, não sei se vocês lembram. Pra abrir o pulmão. O pulmão. É, rapaz. Coisas da vida que a gente Não deve reclamar, só deve agradecer, né? Porque Eu estou aqui, né? Estou aqui vivo. Estou aqui falando Com vocês. Estudo aqui, sabe o que é? Fé. Isso aqui tudo é fé. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo. Fé na força divina. Na natureza. Em tudo que Deus faz. Em tudo que Deus faz, eu amo. Eu amo de paixão. Gosto demais. Então, se você aí não acredita em Deus, procura acreditar, viu? Corre atrás, ora. Chama por Ele sempre. Pede a Ele pra te ajudar, pra te dar Saúde. Saúde. Que é o principal. Que a gente sem saúde, a gente não vive. Não anda, não trabalha, não canta, não se alimenta, não ganha dinheiro. Faz nada sem saúde, né? Então, a saúde é tudo. A saúde é o principal do ser humano. A vida, né? Saúde é a vida. Então, só resta uma coisa. Você chamar por Deus, que Deus vai resolver a tua vida. Deus vai estabelecer a sua vida. Formar a sua vida. vai te dar tudo o que você precisa. Mas também, não só a hora que você precisa, que você tem que chamar por ele, tá? Na hora que você tá bem, na hora que você tá rico, na hora que você tá pobre, na hora que você tá com fome, com sede, jogado, sem trabalho, desempregado, empregado, todos os momentos. Tá bom? Então, eu estou bem, estou maravilhosamente bem. Engraçado que tem gente que pergunta assim, eu tô falando aqui, normalzinho que eu tô bem, no vídeo, você tá bem? Como é que você tá? Aí você coloca o rio de leira. Daqui a pouco, você tá bem? Você tá melhor? Como é que você tá? Cansa, né? Mas beleza. Eu até entendo, né? Tá bom, gente? Desculpa a minha brincadeira, mas tamo juntos. Um abraço. Temos uma boa noite, para todo mundo aí, do dia 9. Essa segunda-feira aí, uma cansativa, teremos que suportar ela, né? Segunda-feira é dia da preguiça, dizem, né? Mas, para mim, todo dia é bom, todo dia é maravilhoso, todo dia é o mesmo dia, para mim. Todo dia é o mesmo dia. Tá bom, gente? Beleza, viu? Bahia, alô, Bahia. São Paulo, Brasil todo aí, viu? Um abraço aqui do cantor, Cristiano Neves. Estou ótimo, viu, gente? Não se preocupe comigo. Estou maravilhoso, estou bem. Almoçando, jantando, tomando café, tomando remédio. Estou bem, viu? Tá bom? Beijo! Beijo!